A Corrida Aroica do Dragão Azardente Nob está muito fácil E por que você está achando mesmo? Sendo que a sua Corrida Aroica pode ser difícil, está fácil Hoje eu vou explicar por que está difícil e outras fáceis também Então, bora para o vídeo! A Corrida A minha Corrida Aroica do Azardente está fácil demais Como vocês podem ver, eu estou na volta 4 Eu não estou muito, eu estou me lixando para esses baús aqui O que eu quero mais é o heróico, eu não estou nem aí Não quero ficar com a cara de pessoal Olha o Dragão Aroica, eu quero ficar assim Entendeu? Isso tem um motivo por que as nossas Corrida Aroicas estão ficando difíceis ou fáceis Eu vou explicar agora Sabe por que? Se o seu nível for muito baixo Tipo, acho que a Corrida Aroica pode aparecer para você no nível 7 ou nível 10 Vão ter pessoas igual ao seu nível Tipo, pessoas de nível 8 ou nível 9 Se você for nível 31, igual eu Vai vir pessoas de nível 31, 29, 30 Sei lá, 35, 32, 33 Isso aí Já se for uma coisa bem difícil Se você for tipo, for level 64 Vão vir pessoas de nível 70 54, 54 não, 59 58, 58 e por aí vai Então por isso que as coisas heróicas, algumas coisas heróicas ficam fáceis Porque alguns não gostam do heróico e não querem ganhar ele Então o pessoal está correndo só para ganhar os dragões lendários Que são o dragão profundeza Dragão ferrão O dragão víbora demoníaca Mas pelo menos eu quero chegar na volta, sei lá Vamos ver que volta que eu posso chegar Qual que eu quero chegar Eu quero chegar na volta 18 18 18 não chego nunca 18 não chego nunca É beleza, né? Então esse é o motivo por que as coisas heróicas ficam fáceis Então Deixa aqui nos comentários qual voto que vocês estão Eu estou na volta 4 Não estou muito concentrada na coisa heróica Porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Eu tenho outras coisas, né? Tenho que cuidar de muitas coisas, né? Beleza? Entendeu? Então galera Então esse só foi um avisinho aí Para quem está começando a cuidar do like aí, né galera? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá um like Se não gostou, dá um like Muito obrigado Um abraço Um abraço Um abraço Fui, falou Fui